Perigo em Ribeirão Preto. Uma tampa de bueiro causou tombamento de um carro na avenida Maximilian Maggione. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o pneu traseiro fica preso na tampa que estava levantada. A condutora e o filho dela de 8 anos foram socorridos com ferimentos leves. A Saerp informou que enviará uma equipe ao local.